Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVG Mall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PT-BR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto. É bem fácil, não perca a chance e ganha aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. E aí, cansado de pagar caro em seus jogos? Então dêem uma olhadinha na Seven Card. Gift Cards para Playstation, Xbox, Nintendo Switch, Google Play e Steam com preço muito bom e claro, aquela procedência. Links na descrição. Jogos de Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series, Xbox One e Nintendo Switch com bom preço e procedência é só na AtoGames. Links na descrição. Fala galera, a Bulldog Games na área trazendo aqui mais um vídeo comentado para vocês. E hoje, meus amigos, temos aí boas notícias, exatamente. Novos jogos da nova PS Plus, Deluxe e Extra amanhã. Sim, senhor. Então, fiquem ligados que a gente vai trazer todas as informações e o porquê disso acontecer agora até em breve, logo após, menos de 10 dias depois do lançamento oficial no Brasil. E já vamos ter uma nova adição na biblioteca. Além disso tudo, é claro, vamos falar a respeito de um novo evento confirmado oficial aí para geral da Playstation. Então, provavelmente, teremos notícias boas, muitas revelações, muito blá, blá, blá e muito blá, blá, blá. Então, meus amigos, caso vocês querem ficar sabendo a respeito disso tudo, ficarem por dentro disso tudo, já vai deixando o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, posto pelo menos que se inscreve, não esquece de clicar no sininho porque o YouTube não entra com vídeo para ninguém. Então, bora lá! E bem, meus amigos, nova PS Plus está bombada, está hypada, muita gente falando, muita gente jogando, muita gente aproveitando. O que eu fico mais feliz a respeito disso tudo é que pessoas que entraram recentemente na plataforma Playstation, que compraram o seu primeiro videogame agora, estão aproveitando demais. Já que pagaram um preço fixo para ter direito a jogos que dificilmente ela conseguiria jogar todos eles em um curto espaço de tempo. Já que 10 jogos bons ali da PS Plus, na verdade 10 não, 5 jogos bons ali da PS Plus já pagam o valor anual da PS Plus que tem 450 jogos. Só que se você está feliz, igual pinto no lixo, atualmente você vai ficar mais feliz ainda. Teremos agora o lançamento oficial da PS Plus na Europa e como aconteceu nos lançamentos anteriores, mais jogos serão adicionados. Exatamente, meus amigos, para quem não se lembra, a primeira PS Plus aconteceu lá no dia 23 de maio no mercado asiático. E para quem não sabe, o mercado asiático foi segregado, separado do mercado japonês. Já que o Japão é um mercado mais importante, já que o Japão tem PS Plus Premium e tudo mais, e o mercado asiático não. Então, após lançar no mercado asiático, no dia 1º de junho eles lançaram no mercado japonês. E já tivemos mais jogos sendo adicionados na biblioteca já no mercado japonês no dia 1º de junho. Consequentemente, tivemos então mais um lançamento, dia 13 de junho, dia 13 de junho, tivemos o lançamento aqui em Brasil e, claro, nas Américas. E mais jogos foram adicionados. E para quem não sabe, o lançamento da Oceania, da Austrália, de vários e vários mercados, inclusive da Europa, que é um mercado muito importante, já que tivemos até mesmo adicionados vários e vários países com PS Now, PS Plus Premium, acontece agora, dia 23, e consequentemente, novos jogos serão adicionados. No vídeo de ontem eu até trouxe dois jogos serão adicionados, né? A versão nova para PS5, do Deliver Us to the Moon, será adicionada aí para todo mundo no PS5 e, claro, na PS Plus Deluxe e PS Plus Extra. E também, é claro, Super Star Wars, mais um jogo sendo adicionado aí para a comunidade. Então, amanhã, amanhã, tomorrow, provavelmente vocês vão acordar aí e vão poder conferir tudo de novo que chegou aí na biblioteca da nova PS Plus Deluxe e na PS Plus Extra. Eu acredito que a grande adição, talvez, faça parte ali da PS Plus Deluxe, viu, meus amigos? Com vários e vários jogos aí da Retro, vários e vários jogos antigos chegando. Mas, é claro também, eu acho que a gente não pode acreditar que talvez tenhamos uma adição de 50 títulos somente da Retro, não. Acredito também que tenhamos uma adição boa de jogos da PS Plus Extra também. Então, novos jogos de PS4 e PS5 chegando aí para a comunidade. Eu acho que vai fazer um barulhinho, eu acho que vai deixar a galera bem emocionada e eu acho que muita gente vai ter que se dedicar para jogar todos esses jogos. Ponto importante, guys. Tem muita gente falando a respeito da dificuldade que é ter a PS Plus. Por qual razão? Porque, querendo ou não, é a primeira vez na vida de muitos aí que eles têm, tipo, um catálogo, uma biblioteca só de um montão de jogos aí esperando ele para até serem jogados. Então, meus amigos, fiquem ligados, fiquem aí tranquilos, joguem de pouco a pouco, dê, claro, privilégio para aqueles jogos que já tem data para sair do serviço, mas vão jogando com calma. Os exclusivos, por exemplo, eles devem ficar permanentemente para sempre aí na PS Plus Deluxe e na PS Plus Extra. Os demais, eles sempre têm chance de sair, mas é claro, fiquem ligados, aproveitem, fiquem tranquilos, que em breve vocês vão receber mais jogos e aí vocês vão se organizar com qual você prefere jogar agora, qual você acha melhor, qual vocês devem esperar. Tá ok? Agora, meus amigos, bora falar a respeito de eventaço. Eventaço, sim, confirmado, oficial. Sony acabou de confirmar oficialmente que temos aí um novo evento da PlayStation no dia 28, na próxima terça. Sim, senhor. Como foi revelado, especulado pelo insider Tom Henderson no início da semana, eu trouxe vídeo ontem, a Sony anunciou no dia de hoje, essa quarta-feira, dia 22, que teremos um evento na quarta, perdão, um evento no dia 28 de junho, 28 de junho, às 18 horas do horário oficial de Brasília. Então, às 18 horas da próxima terça-feira, a gente terá um showcase e a empresa irá revelar bastante coisa sobre headsets gamers e bastante coisa sobre hardware da nova geração. Aí tu fala, pô, Cade, mas o vazamento do Tom Henderson também não falava a respeito de God of War, também não falava de mais coisas? Sim, falava de God of War, e eu acho, como a Sony não mencionou nada, eu acho que não temos muitas chances disso daí acontecer. Pelo jeito, não é um State of Play, pelo jeito é um outro tipo de evento, é um evento onde provavelmente eles vão mostrar um Pro Controller, é um controle Pro do PlayStation 5, um DualSense Pro, é um evento onde eles vão mostrar a respeito desses headsets, parece que vão mostrar a respeito também de monitores gamers próprios para o PlayStation 5, vão mostrar basicamente hardware, inclusive já tivemos aí as imagens de todos os headsets revelados, né? Os três novos headsets da Sony foram revelados aí nesse vazamento, o Winzone H9, o Winzone H7 e o Winzone H3. O Winzone H3, ele é mais básico, tem fio, o Winzone H7, ele é sem fio, mas ele é mais simples, e aí temos o Winzone H9, que ele é mais robusto, conta com LED, conta com botões posicionados, um monte de coisa extra aí tem esse Winzone H7. Mas, volta a repetir, eu acredito que esse evento então deve se enfocar-se somente nesses novos gadgets, nesses novos periféricos. Infelizmente, aqueles que estavam esperando informações do God of War vão ficar chupando dedinho. Ah, cara, mas foi o próprio Tom Henderson que disse. Ok, o Tom Henderson disse, Jason Scheider disse, mas a Sony não disse nada. Então, a gente fica aí na dúvida, eu acho que realmente esse evento é 100% focado em gadgets, em periféricos. Tá ok? Bom, meus amigos, comentem aí, diz tudo que a gente trouxe, que você curtiu, que você não curtiu. Gostaram da informação sobre os novos jogos? Provavelmente, por volta da madrugada, eles já estejam presentes aí pra vocês, já que temos uma diferença bárbara entre os horários da Europa. E, claro, aqui do Brasil. Então, com certeza, por volta da madrugada, a gente já tem a notícia aí a respeito disso tudo. E quero saber também a respeito desse novo evento, vocês vão acompanhar ou não? Bem, espero que tenham curtido esse vídeo. Caso tenha curtido, não esquece de deixar o seu like, se tu ainda não é inscrito no canal, posto pelo menos que se inscreve, não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entra com o vídeo pra ninguém. Então, falou da gangue, aquele abraço e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho